Olá, eu sou o Zé Maria, eu sou o Zé Maria, eu sou o Zé Maria, e a gente passou já por dentro de hoje se alimentando, né? Se alimentando, o espaço, a nossa casa, a gente se alimentando com gordura, se alimentando com o longo, a gente se organizando, né? Porque a gente tá no mundo de vida, a gente tá mudando nossa vida, que é muito tempo, e nesse momento agora a gente vai passar outros alimentos, e a gente vai passar pra tudo, né? Preparar pra dormir, preparar pra passar, tudo a gente tá se preparando, e aqui a gente tá se preparando, que já estava preparado, né? Nessa linha especial, já estava marcado que a gente tá nesse momento, dando as mãos, e eu acho que a gente traz, cada um de nós, a gente traz uma frase nesse momento, de celebração. eu trago a frase ali, eu acho. eu trago a frase ali, eu acho que a gente tá aqui atrás. Amizade. O respeito. O respeito. Liberdade. Fé em Deus, né? Fé em Deus. A nossa casa vai ampliar nossos horizontes, né? A gente vai levar isso para outras comunidades, como já está em outras comunidades, em várias comunidades. E a gente é um agente multiplicador, né? Cada um de nós. Aqui. A gente vai해 agoraener a nossa parede. A nossa parede. . . Obrigado.